Música Esta semana, Tereza Cristina oficializou a sua saída do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Quem assume o comando da pasta é o deputado federal e produtor rural Marcos Montes. E aí, eu quero dizer a vocês que nós vamos continuar juntos e eu fiquei muito honrada. Primeiro pela confiança que o presidente Jair Bolsonaro depositou em mim e me deixou livre para fazer a minha equipe. Então, se eu fiz bem ou fiz mal, é tudo minha responsabilidade, porque ele me deixou absolutamente à vontade para gerir esse ministério e fazer a política pública do nosso agro. Eu acho que nós tivemos aí três anos muito bons, mas nós temos esse ano um ano complicado, um ano que nós temos que ter muito cuidado. Eu vou estar aqui sempre que o Marcos precisar, eu não vou estar aqui. Mas eu vou estar do lado de lá, da praça, né? Se todas as vezes que ele precisar de mim para trocarmos ideias, enfim, e para fazer com que o agronegócio vá bem, ele sabe que não só eu. Todos que estão envolvidos nesse negócio que é o DNA do Brasil, que é o agronegócio e que hoje a gente sabe aí que traz emprego, gera renda, enfim, que é um dos negócios mais pungentes que nós temos aqui no Brasil. Nós vamos seguir no jogo vitorioso que você construiu para nós. O Brasil agradece ao presidente Bolsonaro e agradece a você por tudo que vocês fizeram pelo agro brasileiro, que com certeza terá repercussão no mundo inteiro, uma grande nação que irá alimentar o mundo. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.